Meu nome é Sérgio Sadalmori, superintendente da Polícia Federal no estado de Mato Grosso. Na data de hoje, deflagramos uma operação policial denominada Catrapo. Trata-se de uma operação policial bastante importante, pois desarticulou um grande grupo criminoso ligado ao tráfico internacional de drogas. A quadrilha investigada trazia do exterior aviões e, chegando ao território nacional, fazia a adulteração dos prefixos dessas aeronaves. Elas eram utilizadas para buscar droga na Bolívia e no Peru, com destino principalmente à Europa. Para isso, eles cruzavam cerca de 10 estados do território nacional. Nesta mesma data, está sendo deflagrada uma operação no estado de Pernambuco, pela Polícia Federal, denominada De Follin. Nesta operação, é investigada a importação ilegal dessas mesmas aeronaves. Na data de hoje, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão, expedidos pela 5ª Vara Federal do Mato Grosso. A CIDADE NO BROSO Obrigado.